É o Santana, é o senhor, é o W Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Essa bunda tem a vida própria e ainda senta concentrada Essa bunda tem a vida própria e ainda senta concentrada Então, senta concentrada, fica concentrada Eu tô no balão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção Eu não vou aguentar, vou ter que encostar pra ver essa raba de perto do chão No balão, no balão, no balão, ela joga o botão No balão, no balão, no balão, ela joga o bundão No balão, no balão, no balão, ela joga o bundão No balão, no balão, ela joga o bundão Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Cê que senta concentrada, que tá concentrada E me estimar a praba da ouça E me senta do S Ai, Léo, Jancana, pai Vamo pra cima, família Vem com o gigante Vem com nós Eu tô de longe olhando o que ela faz pra raba Eu tô de longe olhando o que ela faz pra raba Essa bunda tem a vida própria E ainda senta concentrada Essa bunda tem a vida própria E ainda senta concentrada Senta concentrada Ficá concentrada ri que sinta concentrada Que tá concentrada Ficá concentrada Tem que sentar concentrada, que tá concentrada Eu tô num bailão com copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Eu não vou aguentar, vou ter que gostar Pra ver essa rapa de perto no chão No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão, no bailão, chama no bailão Ela joga o bundão Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Senta concentrada, quica concentrada